Semana passada, lá no meu canal em inglês, eu conversei com o Federico, que é o gerente de projetos responsável pelo Evernote lá na Banning Spoons. A entrevista é muito interessante. Se você fala inglês, recomendo que você assista. O link tá aqui. O meu objetivo aqui hoje é compartilhar com você o que ele disse. De novo, se você fala inglês é melhor assistir lá ou com as legendas, porque eu simplesmente vou contar aqui pra você como foi a entrevista e lá é o real, né? Ok, então vamos lá. Há algum tempo ele começou a publicar muitas novidades do Evernote no Twitter e a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi por que o Twitter? Eu já tinha a conta, Evernote já tinha uma conta e a gente resolveu publicar algumas coisas ali. Não é que era segredo, mas a gente tava arrumando a casa, organizando as coisas e as pessoas estavam curiosas e então resolvi começar a publicar. E ainda bem que ele começou a publicar, porque é muita coisa. Até brinquei com ele no começo da entrevista que eu tive que chamar ele novamente porque eu não tava conseguindo acompanhar os tweets dele. Ao longo da conversa ele falou que tem tentado publicar um novo tweet todo final de dia, mas na prática não é bem assim. São muitos tweets, mas não é todo dia. O último vídeo que eu publiquei aqui no canal é um tweet dele, é sobre um tweet dele, sobre uma novidade que eles estão trabalhando lá no Evernote. Mas enfim, o importante é que eles estão compartilhando essas informações. E aí eu quis saber de onde estão vindo os itens da lista dele, essas coisas que eles estão lançando no Evernote. Algumas coisas são novidades, outras coisas foram retiradas quando houve a migração pro Evernote 10. Então eu quis entender de onde tá vindo isso. E ele fala que muita coisa vem dos usuários, que é o mais importante pra eles, mas que também existem coisas que vêm do mercado, de outros aplicativos. Por exemplo, isso de usar a barra de data, não é a barra de data, é a barra de data pra iniciar um comando e já começar ali pelo teclado, escrever alguma coisa e ativar esse comando pelo teclado. É uma coisa que é muito comum, se eu não me engano, nem sei se teve algum... É do Slack? Não acho que nenhum outro aplicativo tenha criado isso antes, acho que foi o Slack que teve essa ideia. E ele fala do Slack, eles usam o Slack lá na Evernote, então ele fala que a inspiração veio de lá. Mas vários outros aplicativos têm isso. O Obsidian tem, o Notion tem. Eu não uso, não é uma coisa que me interessa usar, mas muita gente gosta disso. Eu, na verdade, penso que as pessoas que gostam desses recursos mais, vamos chamar assim, de técnicos, são pessoas que falam muito alto. Porque, convenhamos, colocar a barra ou clicar ali no ícone, ou não sei. Enfim, não vou falar sobre isso porque eu vou irritar algumas pessoas aqui. Não é que eu acho errado. Eu só acho que... Eu até falei isso pra ele. Eu só acho que... Eu acho que a energia e a hora dos desenvolvedores podia estar sendo aplicada a outras coisas. Por exemplo, a melhorar os templates. Por exemplo, a poder deixar que eu escolha um template quando eu crio uma nota a partir do calendário do Evernote. E aí ele falou que a resposta dele foi o local onde as pessoas passam mais tempo no Evernote. É o editor, com toda razão, porque é um aplicativo pra tomar notas. E é lá que eles resolveram focar. E aí uma coisa que eu quis saber com um pouco mais de detalhe é o caso das notificações. Porque eu vi um tweet dele e a notificação... Não é notificação, é aquela central. Vai ter um sino agora lá em cima na parte de notas do Evernote. Acho que isso já está liberado pra todos. Porque algumas dessas coisas estão em beta ainda. Mas esse sino vai ser aquela central de notificações que já existia no Evernote no passado. E por hora... Eu quis saber o que está acontecendo, porque não tem nada na minha... Se você clicar ali no sino, não tem nada dentro. Ele disse que por hora eles vão começar com os comunicados da empresa. Coisas que eles colocam nos blogs. No blog, né? Não nos blogs. Eu pensei em redes sociais e falei nos blogs. Mas enfim, eu não sei se vai incluir redes sociais. Mas é comunicados. Ele falou de comunicados pra testar. Porque ele acha que é melhor testar com algo menor. Verificar se a função está funcionando. E depois trazer de volta os outros recursos. Essas notificações, eles tinham de tudo. Tinha quando alguém compartilhava uma nota com você. Na época não tinha calendário, mas imagino que eles vão colocar o calendário. Todas as coisas que aconteciam. As notificações mesmo. Como é que chama? Os lembretes do Evernote. Tudo aparecia naquela central de notificações. E ele disse que tudo aquilo vai voltar. Só que nesse começo eles estão experimentando com os comunicados. E foi emendando nessa coisa das notificações. Que entrou a minha pergunta sobre trazer de volta. É novo. Esses recursos. Não é novos. Antigos recursos. Trazer de novo. Antigos recursos pro Evernote. Pré-10. E ele disse que várias coisas vão ser trazidas de volta. Eles estão trabalhando nisso. E outras não. Uma das coisas, por exemplo, que ele mencionou são as notas locais. O Evernote tinha um recurso que você podia ter notas no seu aplicativo que nunca eram sincronizadas com o servidor. Algumas pessoas, dependendo de onde elas trabalhavam, não podiam ter aplicativos conectados com a nuvem. Então era uma forma de você usar o Evernote sem sincronismo. Era só todo... Não acho que tudo era possível. Porque muitas coisas do Evernote, por exemplo, reconhecimento de caracteres, reconhecimento de documentos. O OCR é feito nos servidores. Então várias coisas provavelmente não funcionavam. Mas a estrutura, notas, cadernos, tudo aquilo funcionava. A pessoa podia ter um Evernote local. E isso não vai voltar. Ele disse que consome muitos recursos. É muito trabalhoso. Isso não vai ter mais. Mas várias outras coisas eles vão trazer de volta. Eu quis saber também um pouco sobre os novos recursos. Isso dos comandos, da barra de comando. Ele disse que foi uma inspiração do Slack. E tem também aquele dos cabeçalhos. Encolher e fechar os cabeçalhos. Não é cabeçalho só. No caso do... Acho que todos os aplicativos são assim. Não é só cabeçalho. São as sessões. Se você tiver aqueles bullet points e tudo, você pode comprimir e expandir. Ele publicou um tweet também mostrando isso. Isso é uma coisa que eu já perguntei pra ele em outras ocasiões. Quando ele esteve lá no canal. O canal em inglês. E ele disse que ele sempre quis isso. Mas que ele não é a única pessoa que decide as coisas. E aí eu até brinquei com ele nessa última conversa. Falei, ah, finalmente você conseguiu vencer a batalha. E trazer os cabeçalhos. E eu sempre peço isso em nome de vocês. Porque é uma coisa que eu nunca uso. O Obsidian tem isso. Eu não uso. Não estou dizendo que é errado. Mas eu sempre peço todo lado de vocês. E estou sempre defendendo os pedidos de vocês. Porque as minhas notas são muito pequenas. Eu trato as notas como algo muito nuclear. Então não faz sentido pra mim. Não vejo nem utilidade nesse recurso de expandir e fechar. É tão pequeno. Cabe numa... Se eu estou usando então uma tela grande. A minha maior nota vai caber ali. Mesmo os scripts aqui. As pautas pra esses vídeos. São bullet points. Então eu tenho os pontos do que eu vou falar. E se é um artigo onde eu estou trabalhando. Porque eu também trabalho no artigo. Aí sim é bem mais longo. Eu não vejo necessidade de encolher os cabeçalhos. Porque eu quero ver o artigo todo. Eu quero rolar pra cima e pra baixo. Ler um pouco aqui e ler um pouco ali. É a minha forma de trabalhar. E eu acho que mesmo no Obsidian. É muito vantajoso você ter as notas bem nucleares. Em vez de ter essa coisa de expandir. Porque aí eu posso usar essas notas. Combinar essas notas. Tenha sempre as datas de criação. Tem várias coisas que eu vejo muito mais vantagem no meu workflow. Tendo as notas separadas. Essas notas mais nucleares separadas. Por isso que eu nunca uso. Também nunca uso a barra. Eu uso poucas dessas coisas de geeks. Apesar de eu me achar meio geek, meio nerd. Eu não uso tantos desses recursos. Eu sou bem simples, na verdade. Na forma de escrever e na forma de anotar. Eu uso muito texto básico. Eu não fico enfeitando muito as minhas notas. O que me importa mesmo é o conteúdo. É escrever a nota e captar aquilo que eu quero guardar dentro da nota. E aí a conversa evoluiu justamente para isso. Ele falou que se eu pudesse resumir o meu trabalho. O trabalho dele. Era isso. Resumir a explicação do trabalho dele. Era encontrar esse equilíbrio. De quais funções adicionar. Que ele está sempre nessa batalha. Entre as funções que as pessoas pedem. Entre as funções que eles têm recursos para incluir. Então ele disse que esse seria o melhor resumo. Para explicar o que ele faz. Eu perguntei também sobre a aquisição do Meetup. Que é um recurso que você... Para marcação de eventos. A Bending Spoons adquiriu o Meetup. Já tem algum tempo. Acho que já tem mais de um mês que eles adquiriram. E como a Vernal tem um calendário. Eu queria saber se ia ter algum tipo de integração. Entre os dois serviços. A resposta dele foi bem interessante. Ele disse que eles tendem a não... Primeiro eles tendem a deixar os aplicativos. Os serviços que eles compram como independentes. Então tentando trazer o melhor de cada aplicativo. Para o grupo de usuários que usa aquele aplicativo. E que tecnicamente seria possível ligar os dois. Mas que ele não vê razão para isso. Existem várias outras coisas. E aí ele jogou uma coisa ali. Deixou sair ali. Soltou. Dizendo que por exemplo. Seria muito mais útil investir recursos no sincronismo. Do calendário com duas vias. Porque hoje o calendário do Evernote apenas lê. É do Outlook. Lê do Google Calendar. Mas ele não devolve. Eu não posso mudar e fazer alguma coisa no Evernote. Que vai atualizar o calendário do outro lado. Então ele soltou essa. Falou que seria muito mais interessante. Investir recursos nisso. Do que na integração com o Meetup. Mas ele falou que se acontecer. Se houver necessidade. Se ele sentir que aquilo vai trazer um benefício. Para quem usa o aplicativo. Não só o Evernote. Como os outros aplicativos que eles têm. Que sim. Que eles fazem. Que eles podem fazer essas integrações. E já que eu estava no assunto de calendário. Eu tive que dar uma sugestão. Porque em minha opinião. O calendário do Evernote. Ele é subutilizado. Eu acho que ali. Tinha que ter tudo. Que tem data no Evernote. Tinha que ter tarefas. Tinha que ter lembrantes. Tudo que tem data no Evernote. Tinha que aparecer no calendário do Evernote. Para que ele seja o calendário do Evernote. E ele disse. Ah, eu conversei com. Estava conversando com a equipe sobre isso hoje. E eu acho que isso faz muito sentido. Mas. Parou por aí. Não sei. Se é algo que eles vão implementar. Espero que sim. Eu acho que faz. Total sentido. Ter tudo com data. Ali no Evernote. Essas conversas. E tudo que ele. Que ele vem publicando. E várias outras coisas. Que eu venho acompanhando. Me fazem ver que agora. Finalmente eles estão. Investindo tempo. E recursos. Nessas. Nessas coisas novas. No que eles queriam fazer. Com o aplicativo. Dá para entender. Olhando em retrospectiva. A situação. Você adquire uma empresa. Está num país. Tem que levar para outro país. Você tem uma visão diferente. Para aquele produto. É tudo muito diferente. Existe todo um caminho. Que tem que ser feito. Até chegar. No que nós estamos vivendo agora. Que é. Poder. No caso deles. Poder sentar. E realmente. Trabalhar. Naquilo que eles queriam. Naquela visão. Que eles têm para o produto. Eu acho que é uma visão muito interessante. Eu tenho acompanhado. Várias outras coisas. Algumas coisas públicas. Algumas coisas mais. De bastidores. E eu acho que o caminho. Tem sido. Bem interessante. Bom. É isso. Se o vídeo foi útil para você. Por favor. Clique aí no like. Ajuda bastante o canal. E. Se você gosta do que eu produzo aqui. Por favor. Pense aí na possibilidade. De fazer parte do Clube do Café. Ajuda muito mais. Um grande abraço. E até o próximo.